Sociedade Seus Valores está tendo dificuldade porque o sinal está caindo aqui, né? Nós estamos aqui diretamente no YouTube, né? Falando pra vocês, mostrando pra vocês mais essa manifestação aqui da população de Niterói em prol do governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, o curo do amor do Pátio Jovem tem que ser, ó. Os dois sentidos da pista aqui foi, da avenida foi interditada, né? E queremos, graças aí à Guarda Municipal e também à Polícia Militar que está presente aqui, dando total segurança. Até o momento não registramos nenhum incidente, Sociedade Seus Valores aqui pelo YouTube, né? A gente tem que ver com o futuro da nação, a gente tem que ver com a educação, A CIDADE NO BRASIL 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 Estrela, Esporte, Padre do Colócio E o tempo do Estrela, Sagradeza, Terra adorada E os brasileiros do Brasil, a Pátria amada E um destes sonhos mais gêndio, Pátria amada, Brasil Música Dado eternamente o verso esplêndido, Ao sol do mar, ao mundo só foi fundo Todas as obras de toda América, Iluminado o sol do meu mundo Do que a terra, mais carida, Seus olhos lindos campos tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida, Nossa solidão entre o seu mais amor Pátria amada, igual a cada salve salve, Brasil Que o amor da carne seja símbolo, Olá, o caro dos tempos estrelado Pedindo pro verde nono da sua fórmula Faz pro futuro e glória no passado Mas é que sua justiça clava forte Verá surgindo o seu avanjo a luta E um destes sonhos mais gêndio, Pátria amada, Brasil Brasil Brasil, 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 acima de tudo Brasil, salva O Salema acabou de me lembrar uma coisa aqui Que na outra manifestação eu falei sobre isso Não sei quantos de vocês viram o vídeo que estava rolando na internet De uma família de brasileiros que estava visitando os Estados Unidos E no pier de Santa Bárbara Começou a tocar o hino dos Estados Unidos E todo mundo parou Pessoal que estava andando de bicicleta parou Pessoal que estava caminhando parou Todo mundo parou e a família de brasileiros continuou andando Aí uma garotinha que devia ter uns 8, 9 anos Fala pra mamãe, todo mundo parou Para mãe, para mãe Aí a mãe para e fica filmando Agora, na outra vez eu falei Enquanto a gente estava aqui tinha amigo fazendo um monte de coisa E agora o Salema me alertou a isso Todo mundo parado, bonitinho, cantando no Nacional Tô todo arrepiado Se você não sabe o que é ver isso daqui É o respeito e o amor que a gente tem pelo nosso país É o respeito e o amor que a gente tem pelo nosso país Coisa que esses comunistas não tem Então galera, vamos lá Olha só Vamos trazer uma amiga nossa aqui pra falar um negócio Um abraço pessoal que está em cima da bandeira do Brasil Aí galera, manda um oi pra esse aqui pessoal lá em cima Aí, vem pra rua 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 Pode vir porque aqui não tem baderna Não tem quebra-quebra, ninguém bate ninguém Ninguém machuca ninguém Vou trazer aqui, galera, olha só É uma amiga nossa aqui Que também se empregou pra caramba por isso aqui que tá acontecendo E ela não é política, tá morrendo de medo Tá se tremendo igual uma vara verde aqui do meu lado, tá igual um tombu Mas ela tá tomando coragem pra falar Então vamos ver Dá um oi pra ela aí Bom dia pessoal Olha, eu não ia falar, não sou política Mas eu tô muito indignada Como todos vocês Com tudo que tá acontecendo no Brasil Não foi à toa que nós resolvemos Tirar a esquerda e colocar o funcionário que é de direita Só que nós temos a cereja do bolo Que é o presidente O poder executivo Mas, todo o resto Está contra Ele não tá conseguindo governar de verdade Levar as pautas adiante Porque o Congresso não deixa O STF joga contra Então, nós temos que ir pra rua Sim, temos que vir Porque é isso que põe medo político É a gente Nós temos esse poder Nós estamos aqui Pela reforma da Previdência É um rebadinho amargo Que todo mundo tem que tomar O Brasil Só vai crescer se ela for aprovada Nós vamos atrair investidores Há chances do desemprego diminuir Muito Nós precisamos aprovar a reforma do Paulo Mais esse vídeo aqui E nós vamos recomeçar um outro vídeo Na cidade em seu momento Outra coisa Um pacote anti-crime do mundo